Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Romar o coração é carro sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós hoje estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Fica a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão E o quê? Oh, não quero advogado Quero esse me fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados de refém deste pecado É bandido este meu coração Eu pego o prisioneiro da paixão É bandido este meu coração Eu pego o prisioneiro da paixão É bandido este meu coração